E aí galerinha, eu aqui com vocês, Luciano de Garreis, em meio à natureza, tudo verdinho, cor de esperança, está aí, estou eu aqui com alegria, Luciano de Garreis, e se estou eu aqui com alegria, eu vou falar porquê, e vou lhe apresentar para você, ó, as nascentas, novamente, começando a recuperar, voltando em relação a antigamente. É isso aí galerinha, Luciano de Garreis com vocês, ó, alegria, eu sempre, Luciano de Garreis, de mim um abraço a vocês, falou, tchau, obrigado.